O morto rei? Ei. Não. Pois é, galera, dessa vez o Ramon foi avaliado pelo Terry Kielkindi, e o fato dele ainda cansar muito ao cravar as poses novamente fez o Ramon virar notícia e sofrer diversas críticas do público. É isso aí, galera. Novamente o Ramon virou assunto aí na internet, dessa vez depois de uma avaliação feita pelo Renato Cariani em conjunto ao Júlio Balestrin e participação do Terry Kielkindi. Novamente o shape do Ramon impressiona a todos, dessa vez com uma evolução magnífica mostrando que o Ramon está cada vez mais pronto para brilhar na categoria Classic Physique. Mas existe um detalhe que persegue o Ramon desde que ele foi avaliado pelo Tamer, que é a questão das poses. A falta de resistência ao realizar as poses chama muita atenção, e o público ao invés de se apegar ao grande físico, a grande evolução que o Ramon tem no seu físico, se apega à dificuldade dele em segurar as poses e fala o que quer nos comentários. Esse vídeo também ficou marcado pela justificativa que o Renato Cariani deu pelo Ramon não ter sido avaliado pessoalmente pelo Terry Kielkindi. Algumas pessoas comentaram com relação a isso acreditando que poderia ter sido alguma outra coisa. O que acontece? No dia que o Terry veio aqui, o Ramon estava no horário do treino dele. E aí a gente acabou não querendo interromper o treino do Ramon. E nós não fizemos a avaliação do Terry Kielkindi. Pois é, parece que a galera não aceitou muito bem essa justificativa, mas eu acredito que sim, o Ramon poderia estar recebendo alguém aí no CT, e o Renato achou por bem não atrapalhar naquele momento aí, não realizando a sua avaliação pelo Terry Kielkindi. Mas eu quero saber o comentário de vocês. Vocês acreditam que realmente o Ramon estava recebendo alguém? Ou pode ter sido alguma outra coisa? E dando sequência na avaliação do Ramon, o Júlio foi fazendo algumas correções pontuais, e o Ramon foi claramente cansando, e isso aí fez com que a galera comentasse bastante coisa. Ao fim da primeira rodada de poses, parecia que o Ramon já não se aguentava nem em pé. E isso gerou diversos comentários. Pois bem, eu vou elencar alguns motivos que podem levar o Ramon a ter bastante dificuldade em realizar as poses. Primeiro, o Ramon é um cara que está num peso que ele jamais atingiu. Ou seja, o condicionamento dele para esse peso está começando a se adaptar agora. Segundo, o Ramon se encontra em fase de off-season, onde você tem realmente uma perda da capacidade cardiovascular. Terceiro, muito provavelmente, não é comum no dia a dia do Ramon, ele praticar exercícios aeróbicos, o que potencializaria a sua capacidade cardiovascular. Tudo isso influenciando no seu desempenho nas poses. E quarto, a realização de poses requer muita condição cardiovascular. E todos os fatores que eu citei anteriormente pesam, principalmente porque dá pra ver que o Ramon é um cara que, pelo menos no tempo em que ele consegue, ele costuma contrair bastante, o que exige uma capacidade cardiovascular grande. E aí, deixando essa atividade muito cansativa pro Ramon. Outra coisa é que essas críticas, elas acontecem em cima do Ramon, porque o Ramon é uma espécie de Neymar no fisiculturismo. Ou seja, as pessoas esperam cada vez mais do Ramon. E é justamente esse comentário que está passando aí na tela pra vocês. Como as pessoas têm uma expectativa enorme no Ramon, quando veem algo que elas, de certa forma, não se agradam, faz com que as pessoas, elas tomem partido e expressem suas opiniões. É comum ver o Neymar errar uma batida de falta e ser criticado, sofrer uma falta e rolar demais e ser criticado, perder um pênalti e ser duramente criticado, e o Ramon vai nesse mesmo patamar. O simples fato dele se encontrar no off-season, e por isso não conseguir realizar as poses da maneira com que as pessoas acham correta, abre espaço pra que ele seja duramente criticado. Uma pause bem rapidinho aqui pra perguntar pra vocês quem aí tá querendo o hipercalórico, quem tá querendo ganhar massa muscular. Aqui no site da Growth vocês encontram um super hipercalórico por R$29,70, isso mesmo. E utilizando meu cupom ICA isso fica ainda mais barato. Então acessa o link na descrição, faz tua compra e vamos continuar. Eu tenho comentado bastante que todo esse hype em cima do Ramon é algo muito bom, mas que traz consigo uma responsabilidade enorme. A partir do momento em que árbitros do Olympia afirmam que você tem muita capacidade de se tornar Mr. Olympia, te traz uma responsabilidade absurda, e tudo isso pode influenciar na maneira que o público vê o Ramon. A cada dia que se passa, as expectativas sobre ele serão ainda maiores, e assim como a gente vê que o público é muito crítico e muito exigente, qualquer passo em falso pro Ramon pode ser um ápice para mais e mais críticas. As declarações dos árbitros Tarek e Tamer Elkind faz com que as pessoas acreditem que para o Ramon vencer, é só questão de esforço. Se ele fizer o que precisa ser feito e se esforçar o suficiente, ele vai vencer qualquer show que ele entrar. Os árbitros colocam o Ramon num patamar praticamente inigualável, chegando a dizer que existem pouquíssimas pessoas igual ao Ramon no mundo. Além de afirmar que o Ramon tem um gigante potencial de criar uma dinastia dentro da Classic Physique, levando uma responsabilidade absurda para o Ramon, e levando o público a acreditar que o Ramon vai vencer todo e qualquer show, desde que ele tenha o esforço suficiente. E que se ele não vencer, é porque faltou esforço por parte dele. Para finalizar, quero deixar minha opinião aqui com vocês. Acredito muito no potencial do Ramon, e sei que ele vai levar nossa bandeira para o mais alto patamar do fisiculturismo. Também reconheço que é uma genética muito privilegiada, mas afirmo para vocês que nós que acompanhamos o Ramon, o público que assiste ele, precisa ter um pouco de calma e cautela. Dá tempo para ele trabalhar, porque sabemos que fisiculturismo é um esporte de tempo. Construir massa muscular não se faz da noite para o dia, e se tornar um Mr. Olimpia é uma tarefa muito árdua e que requer muito esforço durante muito tempo. Então que possamos mandar todas as energias positivas para o Ramon, até que ele leve a bandeira do Brasil para o top 1 do Mr. Olimpia. É isso aí galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Não deixe de conferir todos os vídeos, se inscrever no canal e ativar o sininho. Confere todos os links na descrição. E até a próxima. Grande abraço. Já pensou em ficar por dentro de todas as atualizações do fisiculturismo nacional e internacional? Vou dar uma dica para você. Me segue aqui no Instagram, arroba culturismodc, e não perde nada. Espero você lá. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho